A Assembleia de Mato Grosso R$ 557 milhões, incluindo o Tribunal de Contas do Estado. Só para a Assembleia, R$ 300 milhões, R$ 516 mil e 22 reais. De acordo com o site Transparência Brasil, a Assembleia de Mato Grosso está entre as mais caras do Brasil. Para fazer o quê? Para gastar com politicagem. São audiências públicas que não produzem nada, além de propaganda do deputado que pediu a audiência, onde ele convoca seus cupinchas para aplaudirem e acatarem o que ele quer. Para que mais serve a Assembleia? Para fazer propagandas desnecessárias. Aliás, você já viu a Assembleia de algum Estado fazer tanta propaganda como a de Mato Grosso? Nenhum faz isso, só daqui. Até de combate à dengue. Qual a estratégia que eles usam para essa campanha? Nenhuma. Ora, quem define a estratégia de saúde pública é quem entende do assunto e quem tem a função de tratar dele. E não é esse o papel da Assembleia, mas da Secretaria Estadual de Saúde. Se os deputados estivessem tão preocupados com a saúde da população, teriam impedido que o governo entregasse a saúde pública a uma organização social, uma instituição privada de idoneidade duvidosa. Agora já apareceram alguns questionando a OS por oportunismo. Foram favoráveis à privatização da saúde pública na época porque lhes era conveniente. Agora que deu errado, os oportunistas aparecem para reclamar e acusar a OS. Para que mais serve? Onde a Assembleia enfia os R$ 26 milhões ao mês? Ah, em combustível. Levantamento feito por técnicos do TCE revelou que em 2011, a Assembleia gastou R$ 13 milhões com a compra de 4 milhões de litros de combustível. Para você ter uma ideia mais concreta, ainda segundo os técnicos do TCE, cada veículo teria que rodar 1.784 km por dia, o equivalente a uma viagem entre Cuiabá e Curitiba, capital do Paraná, por dia. Para que mais? Para legitimar todas as irregularidades cometidas pelo governo estadual, se não por incompetência, por conivência. Ou não estão cumprindo a função de fiscalizar, ou estão tirando proveito pecuniário das irregularidades. 300 milhões de reais ao ano. Você, cidadão, gasta com cada um dos deputados estaduais 25 milhões de reais ao ano. Vou repetir. Cada deputado estadual consome 25 milhões de reais ao ano. É como se cada um custasse o equivalente a um hospital. Dinheiro que dava também para construir muitas salas de aula, muitas escolas e de qualidade. Mas vai para a politicagem, ou politicália, dos nobres parlamentares. Mato Grosso não vai mudar enquanto não mudar a Assembleia. Essa casa de caetitudes precisa de um choque de honestidade. E isso depende de você, cidadão. A mudança está nas mãos de cada um de vocês. Querem continuar torrando o seu dinheiro para bancar a festa desses 24 deputados e seus cupinchas? Ou querem uma Assembleia séria que funcione para vocês? Volto a repetir. A Assembleia de Mato Grosso precisa de um choque de honestidade. Mas, para isso, precisa dar um limpa naquela casa que hoje mais parece uma casa de tolerância. Boa tarde. 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 Boa tarde.